MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM O link do canal dele vai estar na descrição que é Creeper Ice Fusion, vocês estão vendo outras Redes sociais dele aí Mas esse mapa aqui galera É um mapa super legal, é um conteúdo super legal Eu digo que vocês não vão se arrepender de baixar ele Porque esse criador aqui ele foi super esperto Já usando alguns, vamos dizer que recursos Da 0.12, ele criou Um mapa com recurso do portal do Nether Ali, que daqui a pouco eu mostro pra vocês E usou outras coisas aqui como botar nome animal assim Pra fazer umas coisas bem legais No mapa, então o link do canal dele vai estar na descrição Que é Creeper Ice Fusion Eu vi esse link no canal do Pena Gamer Então o link do canal dele vai estar na descrição também Que eu tava procurando esse mapa, eu não tava conseguindo achar E fui no canal dele e achei Mas então, como eu disse, o link do canal dele vai estar na descrição O Twitter dele é arroba IceUnderlineCreeperIT Vou deixar o link do canal dele na descrição e vocês vejam lá, beleza? Aqui a gente tem Umas regras aqui que é pra não usar mods Ir nível por nível É um mapa muito jogador Não quebrar blocos, etc Tá bom galera? Aqui eles dão uma sei lá o que Fácil lá, tá bom? Aqui eu não entendi qual é que ela ia latendo Eu não sei ler espanhol direito E aquele, acho que foi uns testers aqui Que foi o Sr. Endermere O TenmaGamer O Aslaroron, sei lá o que E o Baxiagraite Não lembro direito, tá bom? Mas vamos lá o que interessa, então galera Vamos entrar no mapa aqui No mapa não, no portal A gente já tá no mapa, obviamente E ele vai transportar a gente pro Nether, galera Como vocês sabem Aqui tem uma vaquinha, eu não entendi até agora Por que ela tá aqui, hein? Tem uma vaquinha e uma galinha E aqui vai ter outro portal aqui Que é pra gente estar entrando Que a gente vai ser transportado Para a área dos mapas, no caso É, no caso eu tinha gravado antes já, galera Porque eu gravei E dei um erro Porque tava meio acelerada a gravação E não deu pra voltar atrás Então, é... Esse primeiro level é aquele desbloqueado, tá bom? E quando você chega lá no fundo Tem uma areia lá No caso eu fiz de boa, assim Um parque por super... É fácil, assim, no caso pra mim Mas, no caso, então Eu vou estar entrando nesse daqui E é bom vocês ficarem atentos Que aqui a gente tem uns buracos Nas bordas, aqui Se você cair, você morre, tá bom? Acho que não foi uma escolha dele, assim Mas acabou dando algum bug E vamos lá, galera É... Pode ser um mapa simples de parkour aí Você vai estar usando... Ali... Aí tem uma regra também Que você pode estar usando o teclado aí Que eu acho que fica bem mais fácil Pra fazer parkour Mas, assim, também é bastante Relativamente fácil Dependendo de como você... Qual o seu nível no parkour, né? Tipo, no caso aqui É realmente fácil, galera Deixa eu pegar o shift aqui Shift é... Fala o shift! Legal, né, galera? Quase que eu... Quase que eu caio, mano Pera aí Vamos lá Vamos saltar agora Pera aí... Desculpa pelos troços aí, galera Porque eu realmente Fico nervoso Fico fazendo esses barulhos aí E aqui, pronto O nível 2 está completo aqui Então, vocês vão estar pegando a alheia E vai estar voltando Voltando se não precisa Estar fazendo o parkour Mas é melhor você tomar cuidado Como eu disse Com aquela beirada que tem aqui Ou... Quase, hein, galera? Fez até um barulho aqui sem querer Mas aí, depois disso Você vai vir no seguinte Lá Aqui no caso Cadê? É esse daqui, ó E você vai estar botando a areia Então, é isso, galera O link do mapa vai estar pra vocês Na descrição aí Cada vez a dificuldade vai aumentando aqui E, é... Eu realmente Eu vou ver se é longo ou não Porque relativamente Parece ser bastante fácil O criador Quer dizer, se é difícil Não colocou difícil pra mim Mas é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe Deixe seus vídeos Muito obrigado Para vocês no canal E realmente Vocês são fera Com a 11k E faltam Acho que 10 subs E é isso Vou ter aqui no começo Do mapa aqui Muito obrigado O criador Ice Creeper Underline Ice Underline Creeper Por ter feito o mapa E é isso Se vocês gostou do vídeo